7 pessoas morreram na sequência de um ataque no grupo extremista islâmico Boko Haram, numa vila do norte da Nigéria. Nas últimas semanas, o grupo extremista islâmico realizou vários ataques no nordeste da Nigéria, nomeadamente contra bases e colunas militares. Matando dezenas de soldados nigerianos. Os grupos armados participantes na longa guerra civil sultanesa libertaram 128 menores de distintas etnias, incorporados à força nas suas fileiras, para servirem como soldados. Com o surto da ébola, a Organização Mundial da Saúde recomendou aos países vizinhos da República Democrática do Congo, nomeadamente a Uranda, Uganda, Burudi e Sudão do Sul, a reforçarem a vigilância ao longo das suas fronteiras com a província do Kivo Norte.